Para de dar demanda para as crianças, de ficar fazendo pedidos enquanto elas estão tentando se divertir. Motivo que mais faz as crianças fugirem da gente. Você não sabe por que que na hora que você chega perto do seu filho para brincar, ele pega o material, o brinquedinho dele, sai de perto e vai para outro lugar e dá as costas, porque a gente muitas vezes, sem querer, é chato com a criança enquanto ela está tentando brincar. Imagine ela lá com um boneco, fazendo o que ela gosta, do jeito que ela quer, e você chega e se aproxima querendo ser legal, querendo brincar com ela. Então a criança está ali, brincando com o bonequinho dela e você chega. Theo, posso brincar com você? Olha o boneco! Aí ele está brincando de fazer um movimento repetitivo com o boneco para baixo e para cima. Aí você diz para ele, coloca o boneco andando. Olha o boneco, está chutando a bola. E aí você vem com ideias tuas para entuxar na brincadeira da criança, que está tentando fazer aquele movimento e aquela brincadeira porque ele acha legal. Você acha que teve pedidos, demanda, nessa interação? Teve! Quando você chega para uma criança e fala o nome dela, Theo, você já está pedindo implicitamente para ela olhar para você. Olha esse! Faz assim! Faz assado com um brinquedo! Quando você pede ideias tuas na brincadeira, você está querendo colocar o que é importante para você. Eu sei que você está querendo ensinar a brincar com aquele brinquedo com função, que você está querendo dar ideias do que fazer com aquele material, mas a criança acha chato. Para a criança não é legal se ela está em paz, curtindo, gostoso, um jeito de brincar e alguém vem e quer mudar completamente. Então imagina você no teu trabalho, se você está tentando se concentrar, se você está fazendo uma coisa que é legal e importante para você, e aí chega alguém do lado e começa a ficar dando pitaco, começa a falar o que ela acha que você tem que fazer. Dá licença, né? Imagina você tentando ter um momento prazeroso em casa, você tentando ter um momento de curtição com o seu marido, você senta para assistir um filme, depois que as crianças vão dormir, assistir uma série de TV e aí teu marido fica. Vai lá, faz pipoca, pega a pipoca pra mim e o cobertor. Mas cadê? E tal coisa. Faz assim pra mim, vai mais pra lá, passa o controle. Vamos assistir em paz, gostoso? Ou você vai ficar me pedindo pra fazer um monte de coisa, né? Agora, é diferente de uma forma naturalista, quando você brinca com a criança de uma forma naturalista, como que é? Você fica junto, sem ficar pedindo coisa na orelha dela. Você vai fazendo sons engraçados, você vai fazendo coisas que a outra pessoa gosta de ouvir, de ver. Você vai ajudando ela no que ela quer receber. E de vez em quando, no meio de fazer o que a criança quer, então você imita ela, faz sons engraçados, sem pedir nada. Aí, depois que você agradou, fez bastante coisa, aí sim você pode pedir uma coisinha. Depois volta a fazer o que ela quer, volta a agradar. Vamos pensar na mesma situação. Você tá em casa com teu marido, tentando assistir uma série na TV. Eu sempre gosto de fazer esse exercício de nos colocar no lugar da criança, porque assim a gente sente na pele, consegue imaginar melhor o que ela tá sentindo. Aí você, seu marido senta junto com você no sofá, faz coisas que você gosta, carinho, liga a TV pra você, e aí ele te pede depois uma coisa de leve. Me dá uma pipoquinha. Aí você dá uma pipoca pra ele, ele deu um comando. Mas foi no meio da atividade, depois que ele já tinha feito coisas que você tinha gostado, depois que ele já tinha sentado, já tinha coberto você com cobertor, coisas que você gosta. Ele te deu um vinho, te deu uma taça de vinho, aí ele fala, me passa a taça. Aí é um comando. Mas você passa também, é natural, é intrínseco da atividade. A própria troca é reforçadora, traz prazer ali entre as partes, entende? É diferente de alguém ficar pedindo sem parar na tua cabeça. Grava a sua brincadeira com a sua criança e depois assiste. Percebe se não tem ali umas demandas, uns pedidos embutidos, disfarçados ali no meio. Você falando muito na cabeça da criança. Pode ter certeza que se você for legal, essa criança vai ter prazer de ficar ali com você. Se você for engraçado, fizer sonzinhos, vai aumentar as chances dela olhar pra você, dela te imitar, dela seguir teus comandos mais rápido. E pode ter certeza que se ela fugiu, repara, você deve ter dado um comando sem querer. Você deve ter pedido alguma coisa pra ela, e aí ficou chata a brincadeira. Muitas vezes as crianças já estão traumatizadas, né? Elas já estão tão receosas do seu contato, de achar que você vai vir com um pedido, comando, 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 demanda, demanda, demanda em cima dela, que só de você chegar perto, ela já foge. Então repara se isso tá acontecendo e pega mais leve. Segue a liderança da criança primeiro. Faz coisas legais, depois você pede uma coisa. Volta a fazer coisas legais, depois pede uma coisa. Que seja o seu programa comportamental, mas sempre no meio de uma atividade que esteja sendo legal e reforçadora pra criança. Faz sentido pra você? Se faz sentido, dá um joinha, porque assim o YouTube sabe que esse vídeo fez sentido e ele mostra pra mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.